Fala pessoal, de camiseta hoje hein, tiroteio na área, hoje vou, fiz uns tiros semana passada com a Javali 762 até no meio do vídeo eu falei 9, falei errado, agora lembrei, vou corrigir no meio do vídeo eu tava narrando os fatos e falei, ah essa 9 aqui não, 762.30 eu fiz uns vídeos numa caixa de leite semana passada, 50, 60 e 70 metros e hoje eu coloquei umas latinhas que são alvos menores que as caixas de leite, na largura é metade de uma caixa de leite e vou tentar fazer então os disparos com elas 50, 60, 70 e até 80 é, se eu conseguir ver daqui eu botei uma lata lá no 80 e obviamente como é o título do vídeo, tiro as, eu falo, vou falar 100 mas é 95 né, 95 metros e vamos ver se eu acerto, troquei a, troquei o cilindro original dela por essa garrafa aqui que eu tirei da 9, 500 CC era 350, porém meu compressor só tá enchendo até 200 bar então olha aqui ó, só tá cheio até 200 bar, tá aqui a carabina o chumbo é o chumbo que eu fabrico, os pellets caseiros, né, o cano é sem raia por enquanto e vamos pros disparos pra ver estão lá os alvos então ó, aqui em cima da cabeça do boneco tem uma 50 aqui também tem uma, mas tem uma árvore na frente aí aqui em cima desse micro-ondas aqui tem uma no 60, em cima dessa coisa branca tem uma no 70 e bem aqui embaixo tem uma no 80, vamos ver se dá pra fazer o alvejo ah, eu esqueci, eu esqueci de falar, botei uma aqui no 40 também, né então tá lá ó, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma e então vamos começar no 40 e vamos tentar acertar a estrela vermelha por que será, né, que nós vamos tentar acertar a estrela vermelha? é só porque tá no centro da latinha, né muito bem, espero que tudo corra bem primeiro disparo então a arma acabou ficando engatilhada na hora que eu fui encher ela tava vazia no 40 metros só se ela meta sair um pouco de fora nossa, acho que deu no meio da estrela, velho vou ter que pausar tudo e lá reposicionar o celular pro tiro de 50, senão eu não consigo filmar aí pensei que tinha dado no meio da estrela, mas não, ó pegou alto, pegou centralizado, mas pegou alto, pegou aqui muito bem, agora vamos pro tiro de 50 não sei onde pegou sei que pegou do lado, pegou na árvore lá parece pegou um pouco alto engraçado que ela tá muito forte, eu enchi o cilindro a 200 bar e ela tá subindo muito o tiro vou mirar mais pra baixo agora acertei tive que compensar um pouco pra baixo pegou dois na árvore 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 olha aqui onde pegou, a lata estava aqui, pegou para o lado aqui, ó, cravado lá dentro da madeira, foi fundinho até, viu, e a lata está aqui, pegou meio de rachupão, pelo visto, olha aqui, ó, você pode ver que pegou meio de rachupão do lado aqui, então o tiro puxou para a esquerda, os dois disparos, eu vou ter que me atentar nisso, no disparo dos 60 metros ali, muito bem, carabina cheia até 210 bar, vamos ver então, se agora aqui enchi, vou acertar, é o meu primeiro dia disparando com a garrafa de 500, eu coloquei ontem à noite, tirei da 9, eu coloquei aqui na 762, porque eu arrumei uma garrafa de 500 de carbono para a 9, para ela ficar mais leve, vamos ver então, tiro dos 60 metros, na latinha, eu vou ter que ir... 180 bar, tá bem baixo, mas vou arriscar mais uns tiros com ela, com ela com pouca pressão, tenta compensar o tiro, a chuva aumentou, o celular tá lá molhando, acertei de primeira, porque acertei a compensação, lá nos 60 tava dando baixo, o primeiro tiro nos 70 deu no meio da lata, tive que compensar um pouco a altura, porque ela agora abaixou para 175, 180 bar, então na realidade muda só a altura, tanto é que o tiro de 60 ali pegou baixo, eu compensei pouco, não deduzi. Olha onde é que pegou aqui ó, pegou na altura certa, levemente para a esquerda, agora vou tentar essa aqui na marca do 80. Acertei, consegui estabilizar um pouquinho mais a arma, acertei o tiro no 80 então. Agora vamos para os 95, 210 bar na carabina, vou tentar os disparos a 100 metros, 95 né na realidade, não dá 100, dá 95, e vamos ver então se eu vou acertar, não estou muito a par da compensação que eu vou ter que fazer, mas vou arriscar aqui uns dois dotes, acho que eu vou primeiro na caixa de leite, um dote e meio, vamos ver. Passo alto, muito alto, não pegou nem na chapa lá. Esse chumbo que eu fabrico, ele entra um pouquinho apertado no canto, o que é ruim para mim. Vamos ver, menos compensação então, um dot na caixa de leite. Acertei, é um dot, compensei muito, não preciso nem dizer nada né, 100 metros, carabina sem raia, me acertou a caixa de leite, agora vou tentar na latinha que está embaixo. Me parece que pegou para baixo. Então galera, por isso que eu não botei o cano raiado até hoje nessa arma aqui, porque eu atiro mais pellet com ela né, então para que eu vou botar o cano raiado, se sem raia ela faz isso. Vamos ver na latinha. A lata é bem menor né, a lata, o retículo, ela fica atrás do retículo, o retículo quase tampa a lata inteira nessa distância aqui. Está acabando meus projetos, espero conseguir acertar uma lata dessa então, antes de acabar os chumbo que eu consigo usar aqui. Uma pena que eu não sei aonde pega, escuto o barulho na chapa lá, mas não sei aonde que pega. A carabina já vai esvaziar, vou ter que compensar mais um pouco. Acertei 100 metros, acertei a caixa de leite, acertei a latinha, compensei um dote. A carabina já vai esvaziar, vou ter que ir embora. Então está aqui ó, na lata, pegou meio de raspão, pegou baixo e de raspão, certo? E a caixa de leite acertei aqui ó, olha lá, que tiro bonito ó, a 95 metros sem raia, olha lá onde é que pegou, deu bom. Aí eu mirei na lata aqui, eles pegaram, alguns pegaram por aqui, não sei quantos foram de agora, achei um projétil ó. Vou poder mostrar para vocês aqui ó, um pellet caseiro, olha a energia que ele ainda chega para ficar desse jeito aqui ó. Olha a expansão, com certeza bateu na chapa. E vou ver se eu acho mais uns aqui. Então olha que bacana aí galera, com chuva hein, com chuva esse disparo, credo. Então assim ó, claro, errei alguns obviamente né, porque a arma não é regulada, então você fica naquela... É, aqui de lá eu não consigo ver onde pega, graças a Deus essa lunetinha que eu tenho nessa 762 aí é boa, dá bastante claridade, dá uma visada boa aí a 95 metros ainda. Mas, olha aí o desempenho, tem arma que apanha sim para acertar 95 metros também. É, um excelente desempenho de uma carabina sem raia nesse calibre, com munição feita em casa, mais uma vez estou mostrando aqui. Arma bem satisfatória, o pellet chega com energia ainda para fazer um bom, uma boa de uma amassada aí no projétil né. E é isso aí, então deu para mostrar aí mais um videozinho da Java 9, quis brincar com ela um pouco hoje. Porque eu troquei a garrafa e queria ver o desempenho, mas meu compressor não está enchendo agora, está enchendo até 210. Estava enchendo até 240, está enchendo até 210. É meu reloginho, que não está funcionando, o manômetro do compressor. Então ele lê errado e aí enche e chega no fim. Mas é isso aí, mais um video para a conta, espero que tenham gostado. Estava uma semana sem postar aí, foi difícil, trabalhando um pouco mais essa semana aí. E bastante coisa para fazer, manutenção em umas armas aqui. Mas deu bom, espero que tenham gostado. Para quem assistiu até o fim, desvendou aí então que uma carabina sem raia... Ah, preciso comentar um negócio bacana aqui. O Arquimedes postou um video essa semana né, Mostrando um pouco da história do raiamento, desenvolvimento da raia, etc. Um video bem explicativo, uma aula, mas como sempre, Mostrou ali a importância do raiamento, do giro, do projétil e tal. Só que daí o que acontece? Ele elogiou ali o pessoal que desenvolveu o raiamento, obviamente. O raiamento é importante, porém o pellet, ele tem essa vantagem. Então eu vou aqui também elogiar o cara que teve a ideia de fazer um projétil no formato pellet, Que permite que você num cano sem raia tenha precisão a 100 metros de distância. Não é brincadeira né, um tiro a 100 metros, quem atira a 100 metros sabe. Olha aqui, olha lá a distância que é o alvo lá. É aquela bola lá no fundo, lá no quadro, que não dá nem pra ver direito. Vamos ver aqui. Então é isso, espero que tenham gostado do video. Parabéns pra quem fez o pellet, desenvolveu o pellet como formato de projétil. Mais um pra conta. Falou, valeu!